Quem você é medita Me pare sobre a sua estrada Me coloque sobre a sua vida Medita A máscara que cobre o seu rosto Se gosto e eu descubro se eu gosto Do seu verdadeiro jeito de ser Que nem merece ser Só mais um bonito Não sei o mesmo parecer Consciente, consequente Sem se preocupar de ser Adulto ou criança E o importante é ser você Mesmo que seja Que estranho seja você Mesmo que seja Linda Ou Mesmo que seja Que estranho seja você Mesmo que seja Tira A máscara que cobre o seu rosto Se gosto e eu descubro se eu gosto Do seu verdadeiro jeito de ser Quem merece ser Só mais um bonito Não sei o mesmo parecer Consciente, consequente Sem se preocupar de ser Adulto ou criança E o importante é ser você Mesmo que seja Descarno seja você Mesmo que seja Imagina Seja você Mesmo que seja Mesmo que seja Mesmo que seja O seu cabelo não é igual a sua ... Oh shit, no way we go, I will come in the way... ... ... No way we go, No way we go! Morena live still with all the有點别... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL